O que vamos mostrar aqui no palco hoje é um caminho que a Arquivei está utilizando com essas técnicas de IA, compartilhar ideias de como organizar os times, democratizar e fazer toda a questão do acesso ao uso de dados. Com isso, além de criar visibilidade e acompanhamento de resultados, as oportunidades de aplicações de IA e a prototipação, elas ficam, claro, muito mais acessíveis. Então, para falar sobre dados para todos, como democratizar os dados em sua empresa, nós vamos chamar ele, que é autor e engenheiro de software e atualmente CTO da Arquivei, o Gleico Moraes, que abordará em sua palestra a gestão da engenharia de software, passando pela cultura de dados e pelos processos de engenharia. Gleico, sejam muito bem-vindos, uma salva de palmas para ele. Pessoal, por favor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Faz tempo que eu não faço isso aí, então vocês me ajudam, beleza? Apresentar assim para tanta gente. Todo mundo almoçou, andou um pouquinho, tomou água, legal. Se estiver lento, dá um toque para mim, eu dou uma acelerada, beleza? Não quero ficar no caminho. Então, o seguinte, vou me apresentar, eu sou o Gleicon. Eu já trabalhei com alguns de vocês aqui, alguns rostos conhecidos. Trabalhei no Nubank, trabalhei na Gimpass, trabalhei na Lucid, nos Estados Unidos, trabalhei na Loggi e também já publiquei alguns livros. Coloquei aí um código de barra, algumas coisas do meu trabalho atual. Além de estar na Arquivei, eu publiquei um livro que chama The CTO Field Guide. É um livro para tech leads. Para qualquer pessoa que está liderando um time ou uma iniciativa de tecnologia. Então, convido vocês a conhecer meu livro. Se vocês olharem para o livro e falarem, meu Deus, que caro. Dá um toque para mim, tem um programa para a gente poder colocar um livro na mão de cada pessoa que está interessada. Da minha editora, que sou só eu, basicamente. Então, vamos lá. Bom, acho que isso é tão gasto de ouvir falar de IA, né? Então, como a gente estava conversando na introdução, não tem uma empresa que eu conhecia, que é a conversa que eu trabalhei, que ela não tem uma riqueza de dados que todo mundo reconhece e, na mesma proporção, uma dificuldade de colocar esse dado na mão das pessoas. Então, por princípio, a gente sabe que todo mundo é capaz de manipular os dados. E que dado que eu estou falando? Tanto os dados de clientes que você tem na sua plataforma, quanto os dados que o uso dela gera. Então, como você toca o seu negócio, né? Então, vocês todos já devem ter participado de reuniões de resultados ou que estão planejando resultados e falam, ah, comparando mês com mês, ano com ano, X com X do outro período passado. Isso são tudo dados que vocês têm em casa. Tudo dado que vocês têm em vários lugares, eu vou falar um pouquinho para frente. Mas, assim, além desses dados existirem, existe uma expectativa de padronização. Quando eu comparo o que eu estou fazendo com o que você está fazendo, a gente fala receita, a gente fala número de clientes, a gente fala da mesma coisa, né? Então, a importância de democratizar para mim é que tudo começa com o humano. A tecnologia, ela é um efeito colateral. Tem exemplos que a gente viu aqui, muito legais, mas que, para alguns grupos de pessoas, você olha e fala, nossa, como que eu chego nisso? E será que eu preciso chegar nisso para fazer o meu trabalho? Além disso, a gente está em um mundo muito complexo, sob o ponto de vista de segurança. Não tem uma pessoa que trabalha com tecnologia que pode se dar o luxo de não ter o mínimo entendimento. Então, o que eu coloquei, PII, que são os dados privados, mas vazamentos, a gente vê toda semana, a gente vê também o que a gente precisa fazer para lidar com os dados dos nossos clientes, os clientes também estão mais conscientes, Então, democratizar também é colocar ferramentas que são seguras para as pessoas trabalharem. Então, o que me chama a atenção é que, do mesmo jeito que as empresas têm seus dados, todas as empresas tentam fazer um produto de dados. Toda empresa tem seu data lake, toda empresa tem seu repositório, toda empresa tem... Até as ferramentas têm nomes parecidos. Então, isso é legal, porque nossos colegas estão vendendo boas ferramentas. Mas isso não é muito legal, porque você sempre está sentindo que está em um caminho de fazer. De fazer. De fazer. E aí, quando a gente estava com o bolso cheio, o que a gente fazia? Ah, contrata a equipe de dados aí. Contrata uns 200 cientistas de dados, engenheiros de dados, e analistas de dados. E a gente contratava mais gente, mas ainda ficava estranho. O que aumentava, assim, além da velocidade da gente fazer na sua produto e plataforma de dados dentro da empresa, aumentava a frustração. Porque você acaba colocando camadas, né? E aqui eu coloquei três papéis muito comuns relacionados com dados, que a gente ouve falar. Do analista de dados, ou da pessoa de BI, do analytics em algumas empresas que chamam seus cargos em inglês, do engenheiro de dados e do cientista de dados. São a mesma pessoa. Elas são em momentos diferentes. A minha chefe da Qcom, a Fabiana, que vai falar depois, ela falou uma vez para mim um negócio que me acompanha pela vida. Que mais de 80% do tempo que a gente está trabalhando com dados, qualquer pessoa, não só engenheiro, está fazendo engenharia de dados. E é muito difícil você chegar em um lugar que você fica seguro falando beleza, aqui eu entendi, todo mundo entende o mesmo princípio, eu estou falando dessa e dessa métrica, agora eu vou fazer o meu trabalho. Vou fazer um forecast, vou olhar para o passado, vou comparar. Então, o meu modelo de pensar, falando que as pessoas vêm primeiro a tecnologia e efeito colateral, é que todo mundo pode ser um cientista de dados. Só que precisa ter tempo. Então, a maior parte do tempo sendo gasto com engenharia de dados, cada um sabe da sua engenharia de dados. Tem gente que lida com planilha. Tem gente que processa arquivo de dados. Pega o arquivo, baixa aqui, muda o negócio, manda de volta para aquele fulano até o final do dia, senão X não é processado e boa. Tem gente que consulta APIs, já está em um nível um pouco mais enrolado. Não vou falar mais elaborado, mas enrolado. Largou na mão da pessoa, consulta API, usa o post, usa XPTO e tal. E alguns consultam o banco de dados, e outros, como a maioria dos clientes que eu tenho contato, eles ainda pegam dados em portais, e e-mails, e outros meios. E são dados importantes. São dados que precisam ser interpretados. Então, assim, fica na cabeça falando o quanto que a gente não traz a plataforma perto da pessoa e o quanto que a gente espera que a pessoa se especializa. Então, o que é uma plataforma? Vocês devem ter andado aqui e falado com um monte de gente. E vocês estão vendendo ou estão comprando produtos. Que isso é bom. Mas vocês estão comprando dentro de alguma coisa nesse quadro. Desde a infraestrutura, que você faz o que quiser, você precisa de dados? Toma a máquina aí com 2TB de disco, com 20TB. Faz o que você quiser. Valeu, falou. Que é uma forma de mandar você para aquele lugar educadamente. Até especialização um nível acima. Armazena objeto, armazena arquivo. Pô, tem uma CPU que eu posso fazer um cálculo mais pesado. Aumenta a CPU do meu banco. Tem uma GPU para eu rodar alguma coisa ali e tal. Um nível acima, a gente tem o que já começa a ficar familiar. Banco de dados, job scheduler. pô, esse negócio aqui para agendar e rodar todo dia de manhã. Porque se não tiver agendado, é a primeira pessoa que chega no escritório. Chegava, né? Aquela pessoa que chega no escritório, quebra o gário de fazer um café, já roda uma query no banco e já chama o scriptão, arruma pedidos, ponta alguma coisa lá para não ferrar o suporte no dia. A gente tem. A gente pode comprar job scheduler. A gente vai deixar a pessoa em risco. Frameworks, como o LangChain e outros frameworks em Python, filas de mensagem. E uma camada acima começa a chegar próximo da gente. E veja assim, essa camada me interessa, porque eu trabalhei em empresas, tem um caso legal da Gimpéz, a Gimpéz cresceu para o valuation dela do primeiro bilhão no que a gente falava que era a força do ódio. É código, é uma plataforma, mas uma força de venda incrível. E a força de venda não era só chegar e bater na porta e vender, era entregar. Então, eles olhavam para dentro do time e falavam que a gente tem dados de como as pessoas usam esse benefício. Mas, como produto, o recurso é limitado, o tempo, né? Eu não estou falando de recurso de gente, mas você consegue fazer até um certo... Você olha assim, tem X que eu faço que atende 100 pessoas, eu faço. Tem X que eu faço que atende uma pessoa fechar o negócio, poxa, como eu posso fazer isso aqui na mão e depois fechar? É o que a gente vive. Todo mundo vive isso nas suas decisões. Então, o que o pessoal fez? Pegou um visualizador de código aberto, o Metabase, e falou, beleza, abre o código aqui, a gente entende o que está acontecendo, faço um relatório personalizado, estudos e tudo mais. Isso criou uma equipe que atendia o cliente como um serviço profissional em cima de uma plataforma de SaaS. Isso é familiar. Para bastante gente que tem empresa aqui que vende produto com API SaaS, tem o seu time de serviços profissionais. É aquela coisinha que não existe ainda ou que você está experimentando. Então, é importante que essas plataformas de analytics foram usadas como plataformas para gerar features de produto. Plataformas de IA agora, que está em todo canto, estão falando, vocês já cansaram, não vou me deter nisso. E o Excel, planilhão na VEA de guerra, está lá, canivete suíço. Quero ver quem tem coragem de falar que não é uma plataforma completa de dados aquilo ali. Planilhão de 200 zilhões de linhas, aquelas VTables, e toca lá, grandes planejamentos e fortunas foram feitas usando o dado de qualquer jeito no Excel. mas o ponto é que a gente tem uma evolução e cada lugar, cada pessoa, cada empresa, na verdade, está num ponto dela. A gente começa com os e-mails de relatório, arquivo de texto, daí a gente vai com planilhas, e planilha tem um tempo para atualizar, já tem drive compartilhado, tal, 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 tal. E a gente chega num ponto mágico. Esse é o ponto do fundador. Pô, dá uma cópia do banco de dados aí, eu que ajudei a fazer esse negócio, aí começa a pipocar. Snapshot, cópia de banco de dados, espaço, máquina extra, se você usa nuvem, réplica dessa máquina, se você não usa, pô, como que eu rodo aqui local esse negócio? E aí cada pessoa, em cada parte da organização, começa a tirar uma conclusão. Então, as empresas gostam de usar o termo em inglês North Star. Qual é a sua métrica, North Star? É o mal? É o check-in por dia? São clientes clicando nesse botão? Qual é? Então você vê, o Gleicon tem uma, eu faço aquela query, tem que contar se a pessoa clicou no botão, com o botão assim, aí outra pessoa fala, não, Gleicon, isso aí não reflete o nosso negócio. Então, a gente faz de outra query, faz a terceira, aí você chega na reunião da diretoria para apresentar quem é o dono da verdade. Aí você começa a falar, a gente precisa de um time, a gente precisa de um time e esse time precisa ser o guardião das nossas métricas, porque se eu pego um pedaço de um arquivo, um pedaço da cópia do banco de dados e um pedaço do outro, e um arquário que o outro fez, virou uma coxa de retalho. E aí isso, essa sequência, ela leva você a comprar algum produto. Sobe um banco de dados único aqui, grandão, gigante, pluga aqui, dá senha para todo mundo e tudo mais. Isso parece que é negativo, mas não é essa progressão. Essa progressão é a democratização de dados. Porque todo mundo acaba chegando em uma plataforma especializada. Esse é o meu ponto. A gente está em um ponto de ofertas que, muito bem, dá para você comprar infraestrutura em um banco de dados e fazer a sua plataforma. Mas, para a maioria dos casos, elas estão bem usando algo pronto e entendendo como que aquilo volta para a realidade dela. E eu não estou falando de comprar algo pronto de uma big tech. Pelo contrário. As empresas de SaaS, principalmente, elas estão especializando. Elas acabam virando empresas de dados. elas viram empresas com um foco na operação e na inteligência. Então, eu cruzei uma linha aqui que esse fluxo, para mim, ele é incômodo no dia a dia, mas ele é normal. Ele não é um fluxo para ter vergonha. Tem grandes negócios, se você olha a história de Shopify e de grandes redes e empresas assim, eles falam mesmo, olha, aqui está pronto, aqui a gente faz com esse nosso processo interno uma parte manual e boa. Mas a evolução acontece, você mede, e mede nessa linha, quanto você vai convergindo para plataformas. Construir uma plataforma é caro. Num time de 50 pessoas fazendo de tudo, de 40, de 30, é impossível. Eu digo para vocês, com a experiência do Luiz Alebes, dentro do Magalu, do Nubank, de empresas que contrataram muito, tinha muita gente. Fazer isso com um time de 500 pessoas é difícil também. E de mil, vai ficando complicado. e uma época que a gente fazia porque não tinha oferta mesmo. Então, quando você começa a olhar para plataformas especializadas, a gente anda aqui, quantas plataformas a gente tem que falar do mesmo tema, funil de vendas? É muito importante, algumas vão largar uma folha para você falar, faz um funil, mais ou menos assim. Outras vêm com um funilzinho pronto, bonitinho, pequenininho, outras vêm com um funil flexível, mas a gente está falando do mesmo tema. E aí você olha para dentro da sua empresa e fala, cara, meu funil eu toco em uma planilha aqui, ver quanto entrou, quanto não entrou e o WhatsApp come solto se a coisa caiu aqui. Ok, mas a gente está falando de especialização de contexto e de tema e aí é onde está a inteligência. Porque antes disso, qualquer coisa que te venderem que pareça mágica, realmente ela é mágica. Ela é uma maneira de uma pessoa ganhar dinheiro e de você ter mais trabalho. Então, não adianta pular etapas, elas podem passar rápido. Então, às vezes, a pessoa chega e fala, pô, mostra aí para mim, você tem um drive aí, eu sei que você deve ter umas 20 planilhas, daí você vai com mal vergonha, eu tenho 40, desculpa. Ah, cara, se eu usasse esse robô aqui, sua vida ia ser... Mas não, vocês entenderam, né? Então, tem vantagem de fazer a plataforma em casa, porque às vezes essa plataforma vira o seu produto. Às vezes, ela vira um pivô, ela vira um diferencial tão grande, tão importante, que nasce um negócio dali, que o seu produto é conhecido por aquilo, mas ela tem perda de foco no negócio, pô, o que você está fazendo? Cadê as nossas métricas? Tão firmeza? Cara, a gente está no meio da migração de banco para poder indexar isso, mexer o esquema e tal. Isso não é democratizar, isso é um belo atraso, mas é parte do caminho. Protótipos são caros, eu lembro de um caso que a gente deixou um protótipo rodando no final de semana em um lugar, em um certo lugar, ele gastou 10 mil dólares. Assim, instantaneamente, todo mundo ficou com o cabelo branco na hora, falando, ah, a gente não tinha esse dinheiro, a margem é pequena. Aconteceu. Vai acontecer. Isso te deixa também defensivo, porque você faz um investimento e nunca está pronto para a próxima onda. Você fica com aquele senso, aquele sentimento de impostor até, né? Caramba, está todo mundo falando de, eu falei que eu não ia falar de IA, está todo mundo falando de chatbot, quando eu vou chegar lá? Mas era isso que você precisava? Seu dado está no ponto de você chegar ali, né? Então, tem muito conhecimento que habilitando, você pode usar humanos, mas se você colocá-los para fazer a tarefa de heavy lifting de dados, é complicado. E o time to market também, né? Não pega bem numa chamada de resultado alguém chegar para você, acontecendo comigo, mas fulano tem A, B ou C e tal, a gente está eternamente nisso aqui, querendo fazer recomendação. É, mas quando a gente fizer, vai ser, né? Vai ser da hora. Não pega bem. Seus concorrentes já têm tudo. Seus concorrentes têm RP, têm contabilidade. Olha, o que eu estou considerando como plataforma especializada de dados, né? CRM, RP, plataformas de marketing, bot descontextualizado, carrinho parado. A gente vai fazer inteligência para esse carrinho que vai virar um helicóptero. Você não fez nem o básico do carrinho, sabe? Então, tem esse esforço que puxa para a gente, né? Eu queria trazer um exemplo de plataforma que vira um produto de dados, eu acabei trazendo o meu, né? Então, o que é a Arquivei? A Arquivei é a única conexão, falando a única, no sentido do que a gente faz, a conexão mais importante entre o sistema tributário brasileiro, que é eletrônico, e o nosso cliente. Pô, eu chego no ponto que a gente sempre fica crescendo com aquela ficção de que qualquer coisa que eu fizer vai ser melhor do que o poder público faz. Aí você encontra um sistema como o nosso, pensado, desenhado, e com as características sofisticadas que tem, aí você começa a repensar o que acontece no seu desenvolvimento de tecnologia. Então, nós coletamos os documentos, nós colocamos em um padrão nosso, o Cris, que é o nosso fundador, trabalhava numa construtora e simplesmente passou por aqueles pontos que eu falei. Pega a nota do e-mail, pega a nota que alguém mandou para ele, pega a nota embaixo da pia, pega a nota, põe no lugar, vai entender. Só que a nota fiscal eletrônica tem 500, 500 itens diferentes de dados. O que a gente costuma ver por aí é o DANF, que é o econômico, mas a nota mesmo é que você consegue fazer muita inferência com ela, muito cálculo. Então, veja bem, era um auxiliar de algo que ele estava fazendo, uma construtora, virou um produto de dados, virou uma empresa e é uma empresa que a gente tem muito orgulho dos clientes que usam a gente, porque eles vêm com jeitos bem criativos. A gente está no meio da democratização. Alguns usam completamente a nossa plataforma especializada de dados, outros dão um puxadinho e a gente olha meio de lado e fala como a gente não pensou nisso. E outros a gente olha e fala meu Deus, mas vamos junto. Então, a gente tem um volume grande de notas fiscais, convido vocês para ver o site e vamos passar na próxima. Esse diagrama aqui é um diagrama bem de 2 mil metros de distância de todas as conexões que nós temos. O que foi importante em um determinado momento? a gente ter velocidade de mudar nossos formatos de dados. Então, guarda do jeito que veio, guarda numa representação intermediária, guarda assim. Mas por que a gente faz isso? Porque o nosso cliente não vai colocar 50 pessoas criando uma plataforma de dados. O nosso cliente já tem o dado deles. Tem cliente que olha e fala, não preciso disso, eu já lido na mão. Mas tem cliente que deixa de estar com a família se não tiver um sistema especializado para fechar o dia. Então, a gente não ia acertar isso de primeira, porque o volume é alto. Conforme você agrega documentos fiscais diferentes, por exemplo, CTE, que é o documento usado por empresas de logística, além de ter uma criticidade de você poder apresentar, é um volume grande. Eu lembro que eu trabalhei na Login, uma das vezes, um sistema que a gente emitia documentos, ele teve um problema. E a gente colocou um humano na máquina de caldo de cana, tipo, abre um ticket, pede para alguém e imprime as coisas. O cara falou, meu, de verdade aqui. Eu falei, nossa, vou ter que imprimir umas duas mil páginas, porque eu vou passar por três estados. De estado a estado, você tem que mostrar seus documentos fiscais tudo certinho. Então, você vê a importância disso. Então, nós criamos uma arquitetura que primeiro concentra e disponibiliza. E você pode falar, pô, mas é só para eu ver minha lista de nota? Não é, tem 500. Na NFE, tem 500 itens. Nas outras, tem itens diferenciados. O que você consegue fazer, algumas inferências? Você consegue olhar SLA de entrega, criar ranking, tal, tal, mas de onde veio isso? Isso veio da necessidade real. Isso foi virando uma plataforma especializada de dados. Você pode ter todo esse dado num bancão e falar, onde você colou mesmo a query que diz quando demora para entregar, você vai achar algum canto e vai rodar essa query e vai vir um resultado para você. mas isso não conecta. E o valor da conexão está muito alto dos sistemas. Pontos de recuperação de nota, pontos de cumprir auditorias e, ó, dá ruim, mano. Cumprir auditoria, obrigação acessória, é tenso. A integração com fontes de dados, os clientes vêm com muita riqueza para a gente falando, puxa, eu quero comparar isso com algo que eu tenho, com algo que eu vou ter. Então, assim, se você olhar e falar, mas, Gleico, eu consigo ir lá no stand de um provedor de cloud e conseguir um bom contrato para, sei lá, um petabyte de banco de dados para fazer isso. Mas você tem a banda para fazer? Ah, mas não, mas não, mas eu vou um nível acima, eu compro um cara que está me vendendo um modelo de IA e para rodar. Você tem a banda para fazer isso? Esse é o meu ponto da democratização. Você tem uma empresa de 100 pessoas e só 3 pessoas conseguem mexer com o seu dado dinheiro jogado fora. Em cima do que a gente fez, a gente conseguiu lançar alguns produtos muito nichados que vinham de necessidade de clientes, analytics de impostos, o nosso data led, que é um hub de conexão. Por quê? O dado que a gente tem, ele é do cliente. Então, a gente tem dados nossos, a gente consegue olhar para uma base de notas e documentos do Brasil inteiro e falar, olha, nessa região X custa tanto, no Sudeste custa diferente e a gente consegue inferir. Mas o dado é do cliente e ele quer conectar com as coisas dele. E isso fez a gente pensar, o que vem depois da plataforma? Esse screenshot aí é uma coisa que é o começo das planilhas eletrônicas. É o Visical, que é em 79. Pareceu a mágica. Quando isso foi lançado, todo mundo, caramba, eu posso controlar minha finança nesse negócio. Começou a vender computador, mais por causa disso. Hoje, a gente já está em outro nível de usar as planilhas. Dá para fazer tudo com Excel e com planilhas semelhantes. Em algum momento, isso pareceu mágica. O que eu quero chamar a atenção é que o importante é a plataforma especializada para o dado estar bom. Porque depois disso, o resto é aplicação. a gente está falando muito de IA. E o nome é Large Language Models, o LLM. Então, o que a gente está ouvindo falar? Prompt. Como que eu faço uma pergunta para o negócio? Que interface é essa, cara? Quem trabalha com esse tipo de interface? Tem uma especialização, mas ela tem um refinamento de você ter que mandar seus dados e configurar. Ela não é uma coisa só de pergunta e vem na mágica. Eles têm custo, lock-in. Você não treina, você usa treinado, porque o treinamento demora semanas. Então, é uma plataforma especializada em rodar modelos de machine learning. E tem as orientações que estão aparecendo de coisas mais específicas. Termos como token, embeddings. Token são basicamente as palavras. Embeddings são quando você compara uma palavra com a outra. Qual é a diferença entre elas? Rei e rainha. É uma rainha homem, rainha é um rei mulher. Tem esse tipo de dados. E o que está acontecendo hoje é apenas a superfície. Do que todo mundo está usando. E, ó, vergonha se alguém estiver usando assim, tá? Tanto para mandar e-mail, ok. Mas para fazer avaliação de produto, a galera joga, faz avaliação de produto X para mim, pau, mete um texto lá que não faz sentido. Faz avaliação do meu coleguinha para mim, pau, mancada se ficar usando assim, gerador de texto, não. Porque é igual gerador de lero-lero. Mas é muito mais do que isso. Só que a gente não consegue ver porque não conecta. Você testa isso num tab, aí você volta para o outro para fazer seu trabalho numa planilha ou num display ou em alguma outra coisa. Não faz sentido. E a gente também não consegue medir as alucinações ainda. Alucinações são... Exuberância e alucinação são efeitos colaterais de inteligência artificial desses modelos que eles levaram algumas pessoas a ter problemas. Então, tem alguns casos de litigação de documentos que foram feitos com dados que tirou de algum lugar que não foi a verdade. São alucinações. Porque no fim do dia a resposta de um modelo desse largo é palavra a palavra. Token a token. Ele não olha o todo contextualizado. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que ter seu dado no lugar. Você tem que entender falando, dado a minha base de documentos fiscais XPTO, o que eu quero saber dela que eu não consigo saber em uma análise ou em uma query? O que mais que eu posso enriquecer e especializar o modelo? Então, eu quis compartilhar aqui nos slides o maior exemplo que as pessoas usam é como eu faço um chatbot para falar com meus documentos de suporte? Como eu faço para falar com meus documentos? Esse é o caso mais básico, o caso feito dentro de casa. Eu já vi arquitetura para isso que tem quatro slides, é grande e é caro. Isso fica muito caro. Eu vou deixar algumas indicações depois para vocês experimentarem de frameworks e de produtos grátis, mas basicamente o que ele diz, você usa um modelo deles, desse LLM, tem o Google, tem a Microsoft, tem modelos grandes, bons, mas você faz um trabalho antes, igualzinho você faz seu trabalho de dados. Você define ali o que a tal métrica significa, qual documento. Então, aqui, se você olhar na parte de baixo, você tem todos os seus documentos, você tem uma coisa que se chama Embedings API, ele converte o seu documento em uma série de números, um número por token ou mais de um número por token, dependendo da dimensão de Embedings, e guarda num tipo de banco que é recente, que é novo, é um banco que se chama Vector, VectorDBs. Eles guardam só esses Embedings para fazer semelhança de palavra. E quando você vai fazer sua pergunta, você passa nesse banco, traduz sua pergunta em Embedings e só manda os documentos que fazem sentido, que tem correlação. é uma mini busca. Por que você faz isso? Porque tem limite no prompt. Porque tem limite de informação que você manda na pergunta e alucinação que você recebe. Então, se vocês olharem esse pipeline, é o mesmo pipeline de ingestão de dados, de data mesh, que acho que a Fabiana vai falar. É o mesmo pipeline que vocês têm, só que especializado. Eu deixei algumas URLs aqui e eu recomendo fortemente para todo mundo colocar a mão na massa além do prompt. e olhar para o dado que vocês têm dentro de casa e reconhecer que vocês têm uma plataforma especializada e o esforço de crescer. E também olhar para o lado para as outras plataformas especializadas e ver o quanto você economiza de tempo para chegar nisso. Porque se você for chegar do zero da sua cópia de banco de dados, o conjunto de planilhas, você vai ficar sempre sonhando que vai fazer o seu chatbot que fala com a sua planilha. E isso em pouco tempo já não faz diferença hoje. O que vai fazer diferença para o seu dia a dia. eu coloquei um guia de estudos também que tem um pouco mais detalhado, mais profundo sobre LLMs, GPT e tudo mais. Eu acho que era isso. Valeu! Aplausos 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 Aplausos